Essas transformações sociais, políticas, econômicas, religiosas e culturais vividas ao longo do tempo, os músicos que compreendem o poder de sua responsabilidade artística por meio de suas obras, criam, enfrentam e traduzem cenários distintos que compõem a música e a nossa sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Foda aí, espera aí, só isso aqui. Não foi lá. É esse débito! Ah, mas o que é isso? Foda aí! Foda aí! Foda aí, ó. Foda aí! Foda aí, ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Brasil, cada um de nós compõe a sua história. Somos frutos dessa terra tão rica e tão farta. Amamos nosso país e procuramos servi-lo da melhor forma possível, com sentimento voluntário de amor e pertencimento, fazendo assim parte de sua evolução, transformação e crescimento. Brasil, somos parte de sua história. A educação infantil, representada pela escola pré-escolar Margarida de Lacerda Meireles e o pré-escolar Julieta de Castro, representam o sertanejo raiz, gênero musical que surgiu no início do século XX, a partir das gravações feitas pelo jornalista e compositor Cornélio Pires, dos causos e fragmentos de contos tradicionais, rurais e dos sertões do país. Neste período, o Brasil era considerado um país rural. Os trabalhadores das fazendas e os tropeiros se reuniam ao fim do dia em volta da fogueira para comer, beber e contar histórias. Os famosos causos, acompanhado de uma viola, um violão e até mesmo um acordeon, retratando o cotidiano da vida do campo, a tranquilidade, a paz e o contato com a natureza. Com isso, as canções traziam as vivências da vida do interior, narrativas de pessoas que viviam na zona rural e nos sertões. Havia também aquelas que faziam críticas ou elogios aos governos locais. Muitas chegaram a ser censuradas por conter conteúdos que desagradavam os líderes políticos. O Brasil vivia também a era do rádio, onde a família se reunia no fim dar do dia para ouvir notícias e belas canções que despertavam emoções e sentimentos profundos. Desde a alegria e a tristeza, até mesmo a paixão e o amor. Destacando neste gênero musical, Tonico e Tinoco, Inesita Barroso, Teodoro e Sampaio, As Mineirinhas, Chitãozinho e Chororó, João Mineiro e Marciano, Barrerito, Trio Parada Dura e tantos outros. A Escola Especial Uma salva de palmas para a educação infantil. Que representa o sertanejo raiz. A Escola Eusí Campos, nossa próxima a desfilar, Juntamente com a PAI e o Centro Dia, representam o rock nacional, gênero musical, que em suas letras desafiaram as normas, expressando a rebeldia e os anseios de uma geração. O cenário do rock nacional foi marcado pelo contexto da ditadura militar, que impôs censura e violência ao país. Nesse período surgiram os movimentos culturais, que usaram a música como forma de expressão e protesto. Os jovens iniciaram uma era de busca pela liberdade. O primeiro sucesso no cenário do rock brasileiro apareceu na voz da cantora Selly Campelo, estourando nas rádios com os sucessos Banho de Lua e Estúpido Cupido. O rock nacional surgiu num período em que o nosso país ainda vivia tempos de opressão e repressão política, sendo assim uma forma de resistência. Passando a época de repressão, com um grande sentimento de liberdade e prazer, por influência de músicas estrangeiras, o rock brasileiro vem com grande força através de bandas emblemáticas, como Blitz, Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraja Rigor, Legião Urbana, assim como Rita Lee, Raul Seixas, Secos e Molhados, Lulu Santos, dentre outros. A escola Eusí Campos não poderia deixar de homenagear também as bandas de rock, e local, banda Arcã, Fluir, Mister Blanca, que fazem parte da história e cultura de nossa cidade. Uma salva de palmas para nossos alunos da escola especial Eusí Campos, a pai e usuários do Cedro Dia. A pai também faz uma homenagem aos seus atletas que participaram das Olimpíadas Especiais, entre as APAES. Uma salva de palmas para nossos atletas, nossos medalhistas. A escola municipal Alcino Bicalho, nossa próxima escola a desfilar, localizada no distrito de Santa Cruz de Monte Alverne, representa o samba. Os alunos da escola Alcino Bicalho, representam o samba, gênero musical que surgiu no começo do século XX. Com origem na cultura africana presente em nosso país. As origens do samba estão relacionadas com as rodas de dança realizadas pelos escravos africanos no Brasil. Essas danças eram puxadas, sobretudo, pelos ritmos dos batuques. Neste gênero musical, destaca a figura do malandro, que está ligada à abolição da escravatura. A malandragem seria uma expressão de desobediência da população recém-liberta e seu desejo de não continuar submetendo a própria força de trabalho. A figura do malandro era frequentemente associada à esperteza. Foi durante a Era Vargas que o samba passou de um gênero musical perseguido para um dos estilos musicais mais populares do nosso país. A popularização do samba no cenário cultural carioca fez com que o gênero ganhasse espaço na indústria brasileira. Assim, o samba ganhou espaço e divulgação nas rádios. O samba tornou-se o símbolo da brasilidade. Da época de 30 em diante, tornou-se cultura brasileira merecedora da exportação. O ritmo modernizou-se e, com isso, o Brasil ficou conhecido como o país do samba. Muitos sambistas se destacaram, como Noel Rosa, Cartola, Bete Carvalho, Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho. Uma salva de palmas para os alunos da Escola Municipal Alcino Bicalho. A escola também faz uma homenagem à nossa terceira idade, à melhor idade. Uma salva de palmas. A próxima escola a desfilar é a Escola Municipal Povoado da Serrania, pertencente ao distrito de Serrania do Brigadeiro. Representa o sertanejo universitário, sendo uma variação do sertanejo tradicional. Gênero musical, fruto das transformações pelas quais a música sertaneja passou ao longo do tempo. Sua origem está ligada aos jovens, que, no final dos anos 90, deixaram as cidades do interior para ingressar nas universidades. De origem pantaneira, vinda do estado do Mato Grosso do Sul, e...